Cadê seu celular? Agora vai ficar um pouco mais bronzeada Porque agora ele tá usando... Olha como veio o bronze, golden bronze Golden sexy Agora eu tô usando o golden sexy Pra gente deixar a pele Radiante, que é a pele da Marcia, não é mesmo? Não, mas com esse make-up O que a gente vai fazer Vai pegar o golden sexy Já tá acabando o meu, gente Olha só, eu uso horrores Vou passar no peito Porque é no corpo, né? E vai mais, né? E... Nos braços A gente vai começar a fazer o truque Pra vocês verem, tá bom? Golden girl Pega o hidratante, Gui